Beleza, maravilha, é isso aí pessoal, mais um dia sistema KM2, hoje é dia 21 de 5 de 2020 e hoje eu tô com um carro aqui que eu gosto demais de fazer sistema nele, que é o nosso carro Renault Captur essa aqui é a Captur, olha aí, olha aí que bonitona, é a Captur, olha pra você que tem Captur aí que conhece essa Captur aqui, que ano que é meu amigo? 2019 e modelo 2020 2019 e modelo 2020, fala Luiz, por que que você tá fazendo vídeo aí assim no meio da rua? Eu acabei de fazer o teste do sistema, nós instalamos um aparelho, fizemos a instalação do aparelho saímos com dois litros, correto? Correto E aí tiramos tudo, deu partida, não pegava? Não pegava, não pegava, foi colocado combustível, dois litros E saímos em direção na pista, o teste foi feito de pista com ar-condicionado ligado Correto E vou fazer uma pergunta pro senhor Pois é Ali embora o senhor tava ali do meu lado, já deu pra perceber que o carro tava normal, não perdeu força, nada Não perdeu força, tudo normal e fez uma média maravilhosa Chegou a bater conta, a Captur a gente pode falar sem medo Ela andou com dois litros de gasolina, trinta e oito quilômetros, sendo dezenove Pão demais, né? Por litro Você sabe que Captur, você chegou lá com ela marcando quinze, né? Algumas pessoas que é proprietária de Captur vai falar, a minha não faz Até os meus clientes mesmo que tem Captur aqui com o sistema, vai falar, ah não Luiz, não faz Eu sei porque o pessoal falava pra mim e tal, mas ela deu uma média muito boa esse carro A gente tava falando que se fizesse 17 já era uma média muito boa, né? Pro senhor que viaja bastante com carro, tudo Então assim, um resultado garantido Eu vou perguntar pro senhor, como é que o senhor sobe do nosso sistema? Através dos vídeos no Youtube Pesquisando lá a economia e apareceu Exatamente, vi, me interessei, vi os comentários favoráveis, né? De quem já colocou o sistema nos seus carros Viu vídeo de Captur Viu vídeo de Captur, uns quatro, cinco vídeos de Captur Certo E criei coragem e vim fazer É porque tem que criar coragem, né? E outra coisa, pesquisar bastante porque tem muita coisa na internet Só na verdade, na hora que você vê Primeira vez que aparece, não dá pra acreditar Se for possível, eu gostaria de deixar até registrado Acima de tudo, independente dos vídeos que eu assisti Eu recorri a Deus E Deus me confirmou e estou aqui fazendo serviço Olha que maravilha, tá vendo? Aí o pessoal, ah, mas Meu amigo, pode perder o medo Vem sem medo, tem garantia de um ano O senhor já pagou? Ainda não Nem pagou, ó O desafio é o mesmo de sempre Você só vai pagar depois do resultado confirmado na tua presença Sim Aliás, eu também vou falar uma coisa interessante, né? O senhor nem queria fazer o teste, não é verdade? Exato Só estava convicto, viu vários vídeos Já sabia Galera, eu faço o vídeo Que é pra provar a economia E é lógico, eu quero promover a minha página Com vídeo Porque o vídeo é depoimento das pessoas que estão vendo o resultado E o resultado mostra que funciona de verdade Você só vai saber se você vim fazer Então eu faço como meu amigo aqui da Capto A Capto novinha, está com 10 mil, né? 10 mil 10 mil quilômetros rodado Não vai perder a garantia por causa disso E não mexeu nada, dá pra ver lá o aparelho instalado? Não, não dá pra ver nada Tudo muito bem Instaladinho lá Conexões, expliquei tudo do senhor direitinho, né? O senhor pegou o aparelho na mão? O aparelho na mão Porque o pessoal fala, ele nunca mostra o aparelho Não, não, não Mostra sim, né? Mostrou, pegou o aparelho na mão Aham Estou contente Isso aí, maravilha Então agora, Tocantins, o senhor vai? Tocantins, se Deus quiser Eita, está fazendo uma viagem boa pra Tocantins com esse carro Olha que carro bonito Lichona, está zerada É só alegria Estamos aqui na Praia Grande Vamos voltar pra Itanhaém, pegar a pista de novo Reavassecer o carro E bora pros vídeos Vamos economizar com a M2 Galera, 011-957-08-7471 Liga lá, agenda o horário A gente vai na tua casa Ou a gente vai, se encontra em algum lugar pra fazer o sistema Você pode vir aqui Especialmente hoje eu fiz aqui na minha casa Na região aqui Porque o nosso cliente aqui Ele já era aqui no litoral, né? Lá de Iguape Você veio de Iguape, né? De Iguape Veio de Iguape pra Itanhaém E aí eu vou puxar a toureira que está aí em Itanhaém Mongaguá Praia Grande Não, meu amigo O homem vem lá de Iguape pra fazer Você está aqui, Itanhaém Não vem fazer Você está perdendo dinheiro Já te falei Está perdendo dinheiro Cada abastecido agora é um retorno, né? Sim É uma maravilha Galera, um abração a todos Dá um like aí nesse vídeo aí Pra ajudar aí Pra ter relevância no canal Manda esse vídeo pro teu amigo Que tem uma captura Que ele está com certeza reclamando do consumo dela E vem fazer o KM2 KM2 é economia de verdade Beleza? Galera, Deus abençoe a todos KM2 Valeu Tchau Tchau Tchau